O BG começa repercutindo as operações policiais na região. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Leste Seguro. Aí, ó. A ação que aconteceu em Governador Valadares prendeu uma pessoa. Uma espada estava entre os materiais apreendidos. Espada? Aquela espada de luta, diretor? Os cre... os cre... da reportagem está aí, pode balançar. Nas primeiras horas do dia, um helicóptero sobrevoava parte da região leste mineira. Foi mais uma operação realizada pelas forças de segurança. O foco foi os bairros da região da Ibituruna, em Governador Valadares. Durante a operação, as equipes apreenderam uma faca, celular, drogas, quantia em dinheiro e outros materiais. O que impressionou os policiais foi a apreensão de uma espada. Tudo estava escondido em uma caixa na casa de um dos alvos da operação. A operação Leste Segura é um desdobramento de uma ação ocorrida no bairro Jardim Vera Cruz, em março deste ano. Na ocasião, uma equipe da polícia militar restava em patrulhamento, quando foi informada de que algumas pessoas, que seriam integrantes de uma gangue no bairro, andavam armadas por algumas ruas. Uma equipe da polícia foi para o local e foi recebida a tiros. A pessoa que disparou contra a equipe foi presa e a arma utilizada no confronto foi apreendida. Os demais integrantes, na ocasião, conseguiram fugir por uma região de mata. Ainda durante a operação, que recebeu o nome de Leste Seguro, um homem de 36 anos foi preso e encaminhado para a delegacia civil. Segundo a polícia, ele tem participação em vários crimes. As investigações prosseguem com a finalidade de identificar e prender outros envolvidos. Põe a imagem aí, diretor. Tá, espada? Hã? Espada? Meu, hein? Espada prendida? Não, que chegar na espada você pode parar a imagem aí, ô, diretor. É, aí é o moço que foi levado, né? Olha lá. É, eu sou que brinca lá, diretor, naqueles videogames. Essas espadas aqui, isso é usado pra quê? Isso a pessoa usa isso pra brigar na vida real? Não, né? Não é possível, eu nunca vi. Faca do Rambo? Cruz credo. A pessoa usa um... Pra que é que usa uma espada dessa, Lamonier? Seguro. E deixa o ferrujo pra dar teto no que o diretor falou. Tem gente que briga pra voar fora com espada? Nunca vi isso, não. Cruz credo. Gente, a minha cidade tá esquisita, hein? Tá esquisita. Olha lá. Tudo foi apreendido aí, ó. E as diligências continuam, né? Porque o nome da operação é Leste Seguro. Então tem coisa aí. É, vamos aguardar os desdobramentos, né?